Olá crianças, uma feliz e abençoada semana para todos, que Deus continue nos protegendo, nos dando coragem, nos iluminando, tá certo? Bom, estamos aqui para mais uma correção de atividade. Vamos localizar a folhinha referente ao dia 22 de maio de 2020, certo? Vamos lá. Primeira questão, classifique os substantivos marcando o X na coluna certa. Aí tem aí, quanta formação do substantivo pode ser primitivo ou derivado, simples ou composto? E quanta classificação? Próprio ou comum, certo? Então, vamos analisar aqui, gente. Maranhão, ele é primitivo ou derivado? Primitivo, né gente? Ele não deriva de nenhuma palavra. Então, vocês vão marcar o X. Ele é simples ou composto? Simples, porque ele é formado de uma única palavra. Próprio ou comum? Próprio, nome de estado, né gente? Terreno, primitivo ou derivado? Derivado, de terra, né? Simples ou composto? Simples, formado de uma única palavra. Próprio ou comum? Comum. Livro, primitivo ou derivado? Primitivo. Simples ou composto? Simples. Próprio ou comum? Comum. Bem, crianças, e bem o que é? Primitivo ou derivado? Nem um, tá gente? Quando o substantivo for composto, a gente vai já marcar, ele não é nem primitivo e nem derivado. Então, vocês não marquem nada, aí marquem aqui que ele é composto, tá certo? E ele é próprio ou comum? Como? Então, observem como vai ficar o nosso quadro, tá? Segunda questão, observem os termos destacados nas frases e relacione as colunas de acordo com o grau dos substantivos. A. Marina tomou água naquele copásio. Copásio, gente, está em quê? No aumentativo sintético, que são as terminações. B. A porta estava aberta. Porta está na forma normal. C. A garota morava naquela casa pequena. Diminutivo, analítico, né gente? Pequena. Acompanhando o substantivo, casa. D. O velhote amedrontou a criança. Diminutivo sintético, né? Velho, pode ser velhinho ou velhote. É, ponha o livro em cima da mesa grande. É o quê, gente? Aumentativo, analítico. Então, crianças, a ordem fica. D, D, C, A e E. Ok? Vamos para a terceira? Então, copie as frases passando os substantivos destacados para o feminino. Claro, gente. Quando o substantivo for para o feminino, algumas palavrinhas vão ter que ser modificadas, né? Para poder acompanhar. Então, na letra A. O jornalista conversou com o orientador da escola. Então, fica. A jornalista, o artigo é para o feminino também. Conversou com a orientadora da escola. Repetindo. A jornalista conversou com a orientadora da escola. B, o estudante elogiou o colega. A estudante elogiou a colega. A estudante elogiou a colega. C, o doutor examinou o doente. A doutora examinou a doente. A doutora examinou a doente. Ok? Quarta questão. Em cada cartela está indicada uma divisão. Efetue e faça o que é pedido. Então, vamos lá. Na cartela A tem duzentos e quinze dividido por cinco. Vamos fazer a divisão. Vinte e um dividido por cinco. Quatro. Quatro vezes cinco. Vinte. E sobra um. Baixa o cinco. Quinze dividido por cinco. Três. Três vezes cinco. Quinze. Quinze menos quinze. Nada. Então, quarenta e três. B, trezentos e dezesseis dividido por nove. Trinta e um dividido por nove. Três. Três vezes nove. Vinte e sete. Trinta e um menos vinte e sete. Sobra quatro. Vamos baixar o seis. Quarenta e seis dividido por nove. Cinco, né, gente? Cinco vezes nove. Quarenta e cinco. E resta um. Ó. Sobrou um, né? Então, agora, vamos responder. Deixa eu te apagar aqui. Vamos responder essas perguntinhas que tem embaixo. A, em qual das cartelas a divisão é exata, gente? Na cartela A ou na cartela B? Na cartela A. Então, coloque. Na cartela A. B de bola. Na cartela A, qual é o quociente e qual é o resto? Vamos lá. Aqui, ó. Como é que a gente volta? Quarenta e três. E resto? Zero. Ok? E na cartela B? Qual é o quociente e qual é o resto? Vamos lá. Quociente, que é o resultado da divisão. Trinta e cinco. E resto? Um. Tá certo, meus amores? Quinta questão. Assinale a alternativa correta. Faça os cálculos. Ó, medida de tempo, né, gente? É fácil. Então, quinta questão. Aí tem assim, gente. Letra A. Deixa a tia Marisa botar lá só os parênteses. D, C e D. Ok? Então, na letra A. Em treze horas há quantos minutos? Gente, uma hora tem quantos minutos? Sessenta. Mas são quantas horas? Treze. Então, vamos lá, ó. Treze vezes sessenta. Vou baixar o zero que tá nas unidades. Aí vamos pra dezena. Cem vezes três. Dezoito. Vai um. Seis vezes um. Seis. Mais um. Sete. Então, dá setecentos e oitenta minutos. Marquem aí a primeira opção. D, quinze minutos e trinta e seis segundos correspondem a quantos segundos? Gente, trinta e seis segundos já tá ok. Vamos transformar quinze minutos. Um minuto tem sessenta segundos. Então, vamos lá. É treze. Treze não. É quinze minutos, né, gente? Quinze vezes sessenta. Vou começar a multiplicar a dezena. Então, deixa uma casa vazia. C vezes cinco. Trinta vai três. C vezes um. Seis. Mais três. Nove. Novecentos. E agora? Agora eu vou somar os novecentos, pessoal. Segundos com o trinta e seis, que já tá aí, em segundos. Então, vai dar novecentos e trinta e seis segundos. Marquem aí. Segunda opção. Terceiro. Duzentos e sessenta e quatro horas correspondem a quantos dias? Ó, crianças, vamos lembrar. Um dia tem vinte e quatro horas. Mas, eu quero saber quantos dias tem dentro de duzentos e sessenta e quatro horas. Então, nós vamos. É dividir. Vinte e seis dividido por vinte e quatro. Dá um. Um vezes vinte e quatro. Vinte e quatro. Sobra dois. Baixa quatro. Vinte e quatro dividido por vinte e quatro. Um. Um vezes vinte e quatro. Deve vinte e quatro. Não sobra nada. Deu quanto, gente? Onze dias. A letra C. Onze dias. E D. Em dezesseis anos, temos quantos meses? Gente, um ano tem quantos meses? Doze. Mas, são quantos anos? Dezesseis. Então, dezesseis vezes doze. Dois vezes seis, doze vai um. Dois vezes um, dois, mais um. Três. Deixo uma casa vazia. Vamos multiplicar a dezena. Um vezes seis. Seis. Um vezes um. Um. Soma. Dois. Três mais seis. Nove. E baixa um. cento e novecentos e novecentos e dois meses. Ok, crianças? Olha como tá fácil. Quando vocês vão corrigir, aí a tia vai apagando esse lado. Tá fácil, né, gente? Medidas de tempo, a mandalícia. Fácil, simples, né? Seja a questão. Opa, vamos realizar as nossas expressões numéricas. Deixa a tia copiar logo. Doze dividido. Não. Doze mais sessenta e três. Dividido por nove. Menos seis vezes três. E letra B de bola. Abre parênteses. Seiscentos. Menos quarenta vezes oito. Fecha parênteses. Dividido por oito. Menos quatro. Vamos lá? Letra A. Nós temos o quê? Adição, divisão, subtração, multiplicação. Nós já estudamos. Primeiro a gente resolve multiplicações e divisões. E só depois adições e subtrações. Então, observe que essa divisão, ela tá separada dessa multiplicação. Então, a tia já vai responder as duas. Ou então, responda uma, repete tudo e depois responde a outra, tá certo? Ó, doze mais sessenta e três dividido por nove. Sete. Menos seis vezes três. Dezoito. É igual. E agora? Agora ficou só adição e subtração. A gente resolve na ordem que aparece. Doze mais sete. Dezenove. Menos dezoito. Dezenove menos dezoito. Um. Ok? E o P de bola? Vamos resolver os parênteses. Só que dentro nós temos uma subtração e uma multiplicação. Primeiro, temos que resolver a multiplicação. Vamos lá? Abre parênteses. Seiscentos menos quarenta vezes oito. Ó, gente. Quatro vezes oito, trinta e dois. Esse zero por quarenta, você põe à direita do número. Tá certo? Então, trezentos e vinte. Fecha parênteses. Dividido por oito, menos quatro. Agora, vamos eliminar esses parênteses. Seiscentos menos trezentos e vinte, dá duzentos e oitenta. Dividido por oito, menos quatro. Ó, gente. Seiscentos menos trezentos e vinte. Zero menos zero, zero. Vamos pedir uma dezena ao cinco. Dez menos dois, oito. Cinco menos três, dois. Duzentos e oitenta. E agora? Agora, restou uma divisão e uma subtração. Vamos resolver essa divisão? Duzentos e oitenta dividido por oito. Vinte e oito dividido por oito, dá três. Três vezes oito, vinte e quatro. Sobra quatro. Desce o zero. Quarenta dividido por oito, cinco. Cinco vezes oito, quarenta. Quarenta para quarenta, nada. Então, deu trinta e cinco. Trinta e cinco menos quatro, que é trinta e um. Ok, gente? E agora, vamos para a nossa tabuada. Sétima questão. Complete e estude a tabuada de oito. Oito vezes cinco, quarenta. Oito vezes sete, cinquenta e seis. Oito vezes dois, dezesseis. Oito vezes dez, oitenta. Oito vezes quatro, trinta e dois. Oito vezes oito, sessenta e quatro. Oito vezes um, oito. Oito vezes seis, quarenta e oito. Oito vezes nove, setenta e dois. E oito vezes três, vinte e quatro. É isso? Então, quarenta, cinquenta e seis, dezesseis, oitenta, trinta e dois, sessenta e quatro, oito. Quarenta e oito, setenta e dois e vinte e quatro. Vamos para o problema, gente? Nessa folhinha, a gente ainda iria resolver, né? No caderninho de problemas. Ou quem conseguiu resolver aí na folha, achando um espaçozinho. Ótimo. Então, problemas. Vamos lá. Quantos grupos de dezesseis figurinhas podem ser formados com quatrocentas e trinta e duas figurinhas? Gente, tá fácil, não é? Dá ideia de quê? Dividir. Eu tenho quatrocentas e trinta e duas figurinhas. Eu vou formar grupinhos, certo? E cada grupinho tem que ter dezesseis figurinhas. Então, eu quero saber quantos grupos vão ser formados. Então, vamos pegar quatrocentos e trinta e dois, dividido por dezesseis. Vamos lá. Quarenta e três, dividido por dezesseis. Ó, gente, vamos ver aqui. Dezesseis vezes dois. Dois vezes seis, oito, 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 oito. Mais um, três. Vamos tentar por três. Três vezes seis, oito, 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 oito. Três vezes um, oito, 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 oito. Já passa de quarenta e três, não é? Então, dá por dois. Dois vezes dezesseis. Trinta e dois. E sobra onze, né, gente? Vamos descer o dois. Agora, 112 dividido por 16 Vamos tentar Ou 7 7 vezes 6, 42, vai 4 7 vezes 1, 7, mais 4 11, opa, 112 Então, é 7, 7 vezes 16 112 e sobra nada Então, gente, pergunta Quantos grupos podem ser informados? Quantos grupos de PCC segurinhas podem ser informados? Então, podem ser formados C, né, gente? Podem ser formados 27 grupos Ok? B Papai comprou um automóvel para ser pago em 27 parcelas de 642 reais Meus amores, 642 reais É uma parcela Mas vão ser 27 parcelas Quanto ele pagará por esse automóvel? Multiplicar, né, gente? Então, vamos fazer aí 642 vezes 27 Vamos lá 7 vezes 2, 14, vai 1 7 vezes 4, 28, mais 1, 29, vai 2 7 vezes 6, 42, mais 2, 44 Vamos deixar uma casa cruzinha A tia vai pagar as reservas para não confundir 2 vezes 2, 4 2 vezes 4, 8 2 vezes 6, 12 Soma 4, 9, mais 4 13, vai 1 4, mais 8 12, mais 1 13, vai 1 1, mais 4 5, mais 2 7, baixa 1 1, 2, 3 Pontinho Então, quanto ele pagará por esse automóvel? Ele pagará 17.334 reais por esse automóvel Certo? Agora a gente vai para a história Nona questão Releia as páginas 160, 162 do livro de história E faça o que é solicitado Vamos lá Os problemas foi a 8ª questão, né, gente? Agora o nome História Primeiro Escreva V para as afirmações verdadeiras E F para as falsas O Brasil foi invadido novamente Depois de 5 anos da primeira invasão pelos holandeses Verdade, né, gente? Os holandeses primeiramente invadiram a Bahia E depois voltaram e invadiram Pernambuco, né? Pernambuco foi invadido porque era uma capitania muito rica devido à produção de ouro Falso, né, gente? Falso, né, gente? Falso, né, gente? Não era ouro Açúcar e pau-Brasil Quem quiser sublinhar ouro Pode colocar embaixo Açúcar e pau-Brasil Para tornar a frase verdadeira Os holandeses ocuparam Recife e Olinda Verdade O forte Arraial do Bom Jesus foi fundado pelo governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque Verdade, né, gente? O Arraial do Bom Jesus, um local para se proteger, né? Matias de Albuquerque, ajudado por Domingos Fernandes Calabar Conseguiu resistir usando o sistema de emboscadas Falso, gente, olha Calabar foi o traidor, né? Foi ele que levou os holandeses, né? Até o Arraial Então, aí está errado, gente Seria assim Matias de Albuquerque, ajudado por colonos indígenas Aí sim, conseguiu resistir usando o sistema de emboscada Então, meus alunos A primeira questão vai ficar V, F, V, V e F Ok? Segundo No caderno de história Vocês localizem, tá, gente? Escreva o nome do conde Que veio assumir o governo de Pernambuco No ano de 1637 E alguns fatos que marcaram o seu governo Como era o nome dele, gente? Era o conde João Maurício de Nassau Então, a primeira coisa vai votar Conde João Maurício De Nassau Bom, gente Ele fez várias coisas, não é verdade? Ele introduziu muitos melhoramentos na região Mandou construir novos engenhos Reorganizou a produção açucareira Ampliou os créditos E promoveu empréstimos Promoveu a tolerância religiosa E a igualdade de tratamento Para o uso brasileiros E holandeses das elites E etc E muitas outras coisas, né, gente? Construiu pontes, orfanatos Enfim Vamos colocar algumas coisinhas aqui É, o que ele fez? Mandou construir Ó, a tia vai botar uma Mandou construir Novos engenhos Vígula O que mais? Ampliou Ampliou os créditos Os créditos E promoveu empréstimos Empréstimos Também podemos colocar Mandou Reorganizou A produção açucareira Reorganizou A produção Açucareira Outra coisa importante, gente Promoveu A tolerância religiosa Promoveu A tolerância Religiosa E a igualdade A gente vai botar aqui, ó Continuando aqui, tá? E a igualdade E a igualdade Tratamento Para Luso Brasileiros E holandeses Das anites E etc Tá certo, gente? Pronto Concluímos mais uma atividade Tá? Relacionada ao dia 22 de maio de 2020 Um abraço, gente Bem carinhoso Até a próxima Tchau 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 Tchau